Por tantas vezes Eu a ter mentido Só por meu povo De rir e chorar De eu espanhol De eu espanhol Se for chorar de amor De eu espanhol De eu espanhol Se for chorar de amor Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobra em mim Essa fruta sobra o meu paladar Nunca mais Quero ver você me olhar Sem entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso, eu tenho que encontrar De eu espanhol De eu espanhol Se for chorar de amor De eu espanhol De eu espanhol De eu espanhol Quero ver você me olhar Sem entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso, eu tenho que encontrar Eu amo De eu espanhol Amém. Amém.